Música E a lorão está no resíduo, fulano outubro, dinarismo rua, ruano resíduo, presidente, comissão executiva, BTLEP, enzenheiro Carlos Peluí dos Reis, acompanha, o seu gestor OM, oficial OM, abastecimento B, a moto com a equipa, o seu parceiro, Zé Igar, Rorihalo, inspeção Icos, para o projeto de reabilitação, em TEC, nebelocaliza e a aldeia 02 Berlimet, Sucuturumeta, posto administrativo, laulara, município Aileu. Música Ia inspeção me, presidente, comissão executiva, BTLEP, hato agradecimento, bapara, Sairu Zé Igar, nebeho laran rua, Poyaona, hodikostrui filafali, infraestrutura, nebehetang estrago, ihak calamidade, loran hat, fulano abril, dinarismo rua, ruano resíduo, Ida. Executivo, nemos observa, bapara, Nikatak, ho qualidade de actives, ho de belegerante distribuição B, bapapital dele, ho de fornece B, bap comunidade Sira, nebe durante ni, acessor B, o que se sistema refere. Música Música Para se iru Zé Igar e Timor Leste, se entrega oficialmente, pro Zetune, ba BTLEP e a tempo badak, no limba oin BTLEP RASIC, mag se controla intecto humeta. Música FUNDOS NEMEGASTA BAPROZETU NE APOYA RUSSI GOVERN JAPÃO LE RUSSI PARCEIRO ZEIGA IHATIMUR LESTE Música